Gente, bom dia! Eu vou dar uma limpeza no chão aqui Já tá tudo arrumado Eu tenho mania de paninho, vocês já viram Olha, gente, tá limpinho Mas eu tenho mania de pano Aceito presente Minha sogra dá um monte de pano de prato Tudo isso aqui Eu ganho, gente Porque ela é lindar, porque ela sabe que eu adoro paninho Amo paninho, gente, vocês precisam de pano Toda vez tem que checar a mão Lá lá lá, mas aqui tudo forrado de pano, gente Repara isso aqui Tudo forrado de pano O forno e o micro-ondas Forrado de pano, gente Eu gosto, gente, entendeu? Daí, ó Tá bom? Vou pegar a vassoura aqui, me barrer E passar um pano Vou ver se eu faço uma serinha Que eu não gosto muito de cuidar Não passa ser riscado Não passa E eu vou gravar um negócio, gente Pra poder matar mosquito, dar cheiro Matar mosquito Pernilongo Sabe que o mosquito tá dengue aí Que só Deus, né, gente? Daqui a pouco eu vou gravar um negócio, gente É ótimo Vocês vão ver Vou levar a rei aqui, gente Eu morro, gente, só... Mano, mano, eu vou gravar um negócio aqui Porque eu vou se ter inteiro Se tiver pé, eu já faço uma escolha, gente É isso, tá? É isso que eu faço Eu falo Eu vou larrer só o chão Mas eu não sei se vocês já viram Eu olho pra cima Eu acho que eu já contei um caso na gatilha, eu vou contar com mil inscritos, eu acho que eu já contei esse caso na gatilha. Aí gente, olha. Aí eu vou passar o pano, vou fazer o seu passeiro, eu vou ver. Eu estou febrada gente, estou estruturando a gatilha, tudo estruturando. Nossa, eu estou tentando nem relaxar. Mas tem que relaxar, né gente? Então, tá bom. Agora eu vou pegar o pano para não passar um pano aqui e depois eu vou ver o seu passeiro. Gente, eu estou quebrada. Eu e Roberto, tudo doido, tudo doendo. Tudo, tudo, tudo. Vou pegar ali o rodo e o pano. Aí gente, estou passando o pano. Olha o que você acha. Gente, aqui não chuja. Que aí eu, meu filho e o Roberto. Entendeu? Aqui não chuja. Porque tem o micro-ondas. Ele faz os negócios do micro-ondas também. Eu sou a mais bagunceira daqui. Falar com vocês, pura verdade. Eu sou a mais bagunceira. Então, não chuja em casa. Entendeu? Se meu marido, o dia que ele pegar para dar faxina nessa casa mesmo, Muitas vezes eu não estou em casa. Quando ele pega essa casa e dá faxina mesmo. Não tem problema. Usando faxina e ouvindo música. Vocês dizem que eu não escuto música. É a coisa mais difícil. Eu estou mais agora que não pode ouvir música. Então, eu não gosto, sabe gente? Aí, olha para vocês verem. Tá? Então, não chuja. Por quê? Dá faxina na gente. Só limpa mesmo. Sim, por quê? A faxina está limpa, gente. Eu sou bagunceira assim, gente. Eu quero fazer meus trens direitinho. Entendeu? Então... Aí... Por isso que eu falo com a sua bagunceira, gente. Eu vou gravar até gravar direitinho. Aí, olha. Eu arredo tudo. Entendeu, gente? Eu arredo tudo. E ele, realmente, tira tudo do lugar. As casas que eu trabalho, gente, eu faço desse jeito. Entendeu? Eu faço assim. Olha, gente. É desse jeito que eu faço. Não tem muito, gente, que limpar, não. Tem muita coisa, não, gente, que limpar, não. Tão quanto? Tão. Aí, gente, tá lindo. Agora, eu vou mostrar aqui. Tão quanto? Tão quanto? Tão quanto? Tão quanto? Tão quanto? Tão quanto? Projeto! É melhor! Tão quanto? Ele tá me ajudando aqui, gente. Na cozinha, não. Mas ele tá me ajudando. Eu vou marcar aqui, gente. Porque o Roberto Fez uma bagunça Olha as coisas dele Aí também a gente vai me dar a triste Entendeu? Eu vou tirar tudo do Roberto aqui Porque não tem ganso Nossa, eu tô querendo Reabrir aqui Já mostrei no vídeo aí Que eu tenho meus negócios Eu tô limpo, porque não tem nada Quero colocar bala Pra colocar paçoca Tudo bem, gente Esprende é tudo bem Aqui, gente, a saída da rua Já mostrei uma vez Que vai limpar agora o chão Entendeu? Vai limpar o chão aqui agora Aí Isso que eu já mostrei ali, gente Eu já mostrei aí Eu vou pôr Que ele busca picolé na fábrica Aí fica lá fora Aqui vai pôr os preços Tudo, coisa Tudo direitinho Nem preços É nome, nem preços Aqui com giz Gente, esteve com giz Não pode Com giz 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 Ai, gente Esse negócio de falar certo Tira, não é comigo, não Giz Eu vou ver se tem giz Aqui, mostrar o seu Viu, gente? Aí, gente Está limpando Está limpando Hoje eu vou falar para vocês uma coisa Como vocês já falei Tem que sempre isso Ou no seu comércio Ou na sua casa De qualquer jeito Tem que ter, gente Isso aqui Por quê? Isso é para o 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 Isso não morre nunca Espada de São Jorge Olha como é que ela está aqui, gente Olha como é que ela está linda Olha aqui Vai catar a sopa Olha aqui Meu marido Ele é dinheiro, gente Eu vou pegar o mar Vou jogar a terra aqui Ou eu vou ter que furar ela aqui A sopa dele Isso aqui não morre, gente Não morre, não gosta de água Você pode deixar do plano daí Gente, olha nessas casas Só de não dela Você sempre vê Espada de São Jorge Por quê? Dizem que vem aquela Não é o olho da pessoa Se vem aquela coisa assim Se a pessoa está com Põe alguma coisa Tudo Passa tudo para ela Sabe? Passa para pranto Se está com maldade Ou alguma coisa Passa para pranto Gente, vocês têm que ter isso Em suas casas Espada de São Jorge Qualquer um Está bom, gente? Tenha um espada de São Jorge Para as suas casas aí Eu põe num canto Aqui, né? Tipo assim Faço e deixo Eu põe ela num canto Tipo ninguém esbarra Gente, terminou Arrumou tudo Pré-de-seguido aqui Arrumou, gente Tudo Quando eu estou limpando Sabe por quê? Eu já falei com você Eu já falei com a minha mania Né, gente? Então É passar a vassoura, gente Sabe? Eu tenho mania disso Por quê? Porque na casa das navelas Não tem que fazer A mania pega, né, gente? A mania pega Então Passar a vassoura Essas coisas É por conta disso, gente Vou levantar aqui Que a gente já limpou aqui Tá bagunça Para o Roberto subir Com a corda e chegar Gente, é mania Isso é mania Só porque na casa As patroas Conseguiram para ter teto Quem disse, não? Vocês, não Eu Eu Ter teto Isso aqui, gente Foi quando Teve a revelação Lá da minha neta Nasceu, gente Nasceu o netinho Nasceu ontem É menina mesmo Nasceu É menina mesmo É lógico que é menina Saiu aqui Uma revelação Ai, meu Deus, gente Estou limpando Ele já limpou tudo Estou só pão Estou tudo Para mim Não mostra o negócio Que o pai dele Levar lá para cima Sabe por quê? Tem um quartinho em cima Agora eu vou mostrar Vocês o quartinho É só dele Pôr a bagunça dele Lá em cima É outra casa Tá? Perto da casa dele Aí Eu vou mostrar Vocês A bagunça Eu vou filmar Lá para a senhora Tá bom? Vou fazer questão De filmar Eu falei com ele É perto Onde eu filmei Ele fazia um jardim Gente Vocês viram lá Onde ele filmou um jardim É lá Vocês viram Onde ele filmou um jardim Tá? Ai, mãe Tá vendo? Eu limpo o teto Eu gosto desse Tirar da aranha Obrigada Aí, gente Aí, se eu reabrir Vou mostrar para vocês O que eu estou falando O que eu não estou falando Se eu reabrir Gente, eu não sei Aqui é o lugar Para as crianças Fica Eu já falei Esquimbra Uma dada Uma dada Não vende cigarro Não vende pinga Cachaça Você quer se fala Não Não vende De jeito nenhum Só mexe com criança Aí, gente Vou deixar aqui Para vocês me verem Estou limpando Ainda o teto Aí, gente Igual eu falei De um comentário Que teve Da escrita Eu não sei Se ela é minha escrita Eu vou descobrir Se é É só você Que aparece de touca Por que Que aparece de touca Gente Para mostrar para vocês A realidade Que eu uso touca Eu não uso secador Olha meu cabelo Eu vou fazer touca Eu não uso secador Então, eu tenho que esperar Ele secar Olha aqui Eu tenho o cabelo Super anelado, gente Eu faço a progressiva natural Faço a touca Então, eu tenho que esperar Ele secar Com coisagem Então, eu volto para a touca É a minha O comentário que teve aí Eu estou falando aí Tá, gente Por que? Só não sei Que vem de touca Eu não sei Se ela quer criticar Se ela elogiou Se ela quiser mandar Para mim Falar que elogiou Criticou Mas, eu já vi Outras pessoas de touca Também Aparecer Tá, e gosto De aparecer de touca Eu tenho que comprar mais Uma meia calça Que eu quero aparecer de touca E mostrar o cabelo cedo Chego feio Vou sair mais ou menos Não é bonito Que eu não sou linda Eu não me acho Então, gente Eu sou o que eu sou Mostra vocês aqui O que eu sou Eu estou em Brasília Que tem uma coisa Para mim Para esse calor Apagou a energia Eu sou doida com lustre Igual falei Aqui na Pila Norte Comprar uma vez A churrasqueira Fiquei doida com lustre Não faz abraçar ele Assim, gente Nossa Estou apaixonada Com lustre Mas a casa é muito grande Aqui é grande Para arrumar Vocês viram aqui Ele deu uma pintura Aqui amarela Olha lá Um gostei Eu quero outra cor Então Tem que ir para a televisão Aqui Já falei para vocês Isso aqui é dele Que vai subir Para ele Minha casa O que é assim Hoje arrumou aqui tudo Arrumou tudo Tem aqui Repartição De colocar bala Salgadinho Paçoca Se Deus quiser Se vocês quiser Arrumar para mim O nome, gente As minhas escritas Soninha Arruma para mim É isso, Soninha O nome Não confio, gente No serviço Defeito Se vocês quiserem Arrumar para mim O nome Para mim É kitanguinha Eu arrumei kitanga Mas diz que kitanga É mais a verdura Arruma aí, Soninha Pede suas meninas E criança É muito inteligente Aurélia Tá, Maria Gente, é tanto escrito Que É tipo assim É muito escrito E eu fico assim Emocionada E também Sabe É muito escrito Graças a Deus Você é muito seguidor Graças a Deus Ó, gente Essa é a minha Kitanguinha Eu escoro aqui Tem vezes Fico aqui Esperando Ou sento lá no sofá Ganhar uma moeda Né, gente Gente, não pode Aparar, gente Tem que ganhar Uma moedinha Não pode parar Não tem que parar, não Se eu penso Que é assim Dá para me vender Alguma coisa Eu vou Fazer isso Porque no emprego Gente, está difícil Está difícil Entendeu, gente Então Eu já mostrei Para os pregos Que eu vou pipoca Né Aquele eu vou salgadinho Vocês vão lá Pra vocês ver os pregos Que está na azul Aqui Eu vejo Sei lá Que cor é Esse nome é cor Então Prego, né Gente Mais prego Aqui Eu pinturo O pacote salgadinho Caiu a vassoura, gente E aqui Eu ponho A gente tem bala Vocês vão ver Aos vidros Para meus vidros Eu vou também embala Tudo limpo Então ela vê Aqui Vou ter põe Para baixo A água Eu vou pôr ele De bruxo, gente Para poder escorrer Tudo isso aqui, gente Eu vou pôr meus negócios Bala Filurito Entendeu Esperar só Se Deus quiser Entra um dinheiro Que eu vou A gente vai encher Isso aqui, gente Se Deus quiser Tá bom Aí arruma aí, Aurélia Arruma aí, Solinha É um nome Para mim É quitangu Que eu não posso Ter por quitanga, não Arruma aí, gente No comentário Eu já falei Da touca, né Eu não sei se é crítica Se ela está me elogiando Mas tá bom Aceito crítica também Tem que aceitar Crítica Mas eu é Quando tiver aqui Eu vendendo Alguma coisinha Não vou encher De muita coisa Porque não tem dinheiro Tá Então eu vou pôr Alguma coisinha aqui E quando eu tiver Vocês vão ver Eu vendendo Eu vou gravar Eu ouvi falar, gente No YouTube Que com 700 reais Dá para a gente Começar Porque eu não lembro Quando a gente Começou aqui Com quanto que foi Que a gente começou Coisar aqui Mas eu acho, gente Que com os 500 reais Eu coloco alguma coisa Aqui para me vender Então é isso Que a gente vai fazer Tá bom E vamos começar assim Tá bom, gente E vou mostrar ao César O meu cofre Depois que eu coloco Minhas moedas Para me trocar E comprar de novo Vou fazer de novo Ai, Eduardo Costa Aí, gente Eu guardo as moedas Vou lá e compro de novo A decisão Pelo horizonte A decisão Tá bom Eu já mostrei para vocês Por que que é Que eu não lavo cabelo Não mostro a lavanda cabelo Eu tenho que descer, gente Vem aqui Aí meu filho Deixa eu ver Está aberto Fechado Eu vou mostrar, gente Por isso Que eu não Eu vou pedir Para pôr uma pinha Tem uma pinha linda Lá no quartinho dele Para pôr lá Para mostrar o seu Lavando na cabeça Com o meu shampoo Agora que eu estou fazendo Meu shampoo de plantas Olha o cabelo Olha o cabelo De plantas medicinais Tá? Parei com esse negócio De sal Shampoo com sal Pode ser Compa sem sal E pode misturar Naquela planta E fazer muito shampoo Tá, gente? Então, gente Eu não lavo aqui Nesse tanque Por conta disso Vai andar que liga Cá embaixo Aí eu vou subir Para vocês poderem ver Vou fechar aqui Eu já falei Que ali está a moto Do meu filho Meu carro Vocês já viram meu carro, né? Está nem sem guardar no quarto Fechei Aqui Vou fechar aqui Que é o meu É a minha quitanguinha Ó, apaguei Depois o Roberto Vai subir Que aqueles negócio Está tudo arrumado, gente Tudo arrumado Tudo arrumadinho Entendeu? Aqui é a janela Que vem na rua Você se filma Quando o corpo Está cheio Ai, meu Deus Que é a minha geladeira Ai, não tem nada Aqui não, gente Ai, meu Deus Gente, agora eu vou mostrar Ou seja, eu subi na escada Porque quando eu desço Eu vou ficar lavando a cabeça Está tudo arrumadinho, gente Agora eu estou subindo a escada Gente, ai Eu estou quebrada de academia Gente Mas por quê? Tem que ir, gente Toma o chá Toma o chá E vai para a academia, gente Vai tomando Eu levo Eu levo meu chá Uma hora eu vou mostrar Ou seja Porque eu congelo Eu gosto de levar congelado Para não ficar derramando Então eu congelo Cheguei aqui em cima Gente Deixa eu ver aqui a escada Já mostrei isso Agora eu vou arrumar aqui em cima Fica com a Deus Escreve no canal aí Vou arrumar aqui em cima agora Tchau, gente Beijo Vou fazer uma touca Há comentários que falou E tá certo Eu só pareço de touca E depois eu solto meus lindos e cabelos Ai, meu Deus Gente, tchau Fica com Deus Se eu fico em um celular Dá minhas listas Beijo Descrito e tal Graças a Deus E vocês Jesus abençoa vocês Tchau Beijo Bom dia Preto tá bom dia Bom dia Ele tá ajudando A arrumada aqui Gente Do meu Miquetanguinho Que vocês não arrumam o nome Para mim ainda, né Então, gente Olha aqui O que o Roberto faz Gente O homem é difícil demais Bom dia Cadeira Olha pra vocês O botijão Então, eu também Estou dando a arrumada aqui Gente Que eu vou tentar Pôr alguma coisa aqui Para mim vender, gente Que emprego Tá difícil Então, eu vou tentar Pôr alguma coisa Eu tenho até um negócio aqui Não sei o que é isso aqui Vou olhar, gente O que eu fazia Cachorro quente Aqui é picolé, gente Ó Mostrar pra vocês Abre aqui Mostrar esse Picolé, gente Tá Vou vender picolé Se Deus quiser Esse bando Tem muito tempo Então, precisa dizer Que ele está novinho Nem escreveu nele ainda Ó Vai ficar lá fora Assim Tá bom Esse picolé, gente É uma delícia Ele é muito bom Ele está com leite Tem leite condensado Tá, gente Então, assim Tem doce Não dá pra ver Aí eu vou pôr lá fora Pra vender Ele está arrumando Pra mim Me ajudando a gente Está me ajudando Aqui Tem pia, gente O Roberto já é um Eu falei Que você vai fazer Vamos ver Essa pia Doar ela Tá Porque a gente Não vai precisar Eu vou precisar Do negócio Lá em cima Pra me lavar Minha cabeça Pra vocês poderem ver Gente Uma hora Aí ele está dando Ajeitado aqui Pra mim Tá Tá filmando Eu estou filmando Aqui pra vocês Verem como Está bagunçado A escadeira Se a gente faz Alguma coisa Essa escadeira Aqui o sofá Olha como é que está Olha aqui, gente Tudo ele Então, gente Ele vai subir Com tudo isso Vai ficar aqui Porque ele vai subir Com tudo isso Já estou limpando Tá bom, gente? Aí eu vou passar Um pano na cozinha Eu acabei de dar Uma gravada lá também Olha aqui, gente Coisa do Roberto Do Roberto Olha ele Entendeu? Entendeu? Então Aqui está o frisinho Gente, tá? Está o frisinho aqui Vocês lembram aí Do frisinho Que ferrou o ferrujo dele Está velhinho, gente Está velhinho Mas ele é ótimo, gente Ele é muito bom Ele é muito bom Mas bom mesmo Esse frisinho Tá? Então Ele está velhinho Aí, gente Eu vou arrumar aqui Tá? Vou dar uma arrumadinha aqui Vou só dar um Varrer o chão aqui Vou virar para o meu lado Agora, gente Né? Por quê? Por conta que Eu já mostrei a vocês lá Depois eu vou mostrar ele Já Tudo limpo, gente Vou dar uma arrumadinha Porque na minha cozinha Está limpo Só vou varrer o chão Já arrumei tudo Porque eu gosto de gravar Com tudo limpinho, gente Tá bom?